Olá, bom dia, bom dia, bom dia, é sempre claro com muita, mas muita alegria que começa mais um programa Onde a Angelina Couto está de volta com as suas lindas pinturas Hoje ela vai ensinar como trabalhar com o papel, trouxe decupagem, trouxe pintura em madeira e muitas sugestões Ah, mas como tá lindo o nosso cenário, já vai ligando pra todo mundo e avisando que a Tirena TV está no ar Só lembrar o pessoal que aqui é Angelina Couto, Angelina Couto, tá chique Angelina Vamos lá Hoje a gente vai trabalhar com o papel, é isso Angelina? Papel e com estenses, né? Os estenses mais antigos, os estenses de lançamento, fazendo uma composição Só que hoje eu trouxe o papel com uma outra proposta Em vez de fazer a colagem tradicional, que a gente cola, desgasta, integra a pintura Eu vou fazer uma transferência, que ele é tão fininho, que na hora de tirar aquela película, ele fica perfeitamente como tá no quadro Eu quero Então nós vamos aprender isso hoje O papel do outro lado agora, transferência Eu trouxe a proposta de um quadro, que trouxe até aqui adiantadinho pra gente trabalhar depois É uma peça de MDF, que você vai escolher a peça de MDF maior ou menor, como você quiser E sempre que a gente vai trabalhar o MDF, eu costumo preparar a peça Ainda mais em Santos, como é muito úmido Eu sempre passo uma de mão de goma laca, lixo ela pra tirar até as perezes e proteger E depois eu entro com branco Aqui, rapidinho, a gente não tem nem necessidade Então preparou, goma laca, eu dei três nem mãos de branco PVA branco, pode ser PVA ou pode ser acrílico Ele vai ficar bem branquinho assim Então o que a gente vai fazer? Aqui eu vou pegar o papel, sobrefície preparada, branquinha Esse aqui eu vou usar o de orquídeas, que é o código 2404 Tá? Ele é bem bonito, é o lançamento também desse semestre E pra quem não sabe, o papel ele vem em três tamanhos, né? Ele vem esse desenho maior e dois menorzinhos, que eu já usei na outra parte Aqui é assim Eu costumo recortar com estilete, com régua, até com a mão, ó Ele é bem perfeitinho aqui pra recortar Você vai medir o seu espacinho que você vai colar Aqui no MDF tá prático de colar, porque já tá bem no tamanho que eu quero O que a gente vai fazer? Você vai escolher a cola transfer, tá? Não é cola pra decoupagem e nem cola branca É uma cola transfer, é uma cola específica pra transferir Em vez de passar a cola aqui e colar assim Nós vamos fazer o contrário Nós vamos passar o produto aqui, o produto no papel e virar A gente vai lá pegar um pincel macio Você vai passar o teu produto Uma quantidade que ele estica o seu pincel suave Sem criar grumos e sem faltar, né? Porque a cola transfer você não pode levantar Como te dá a possibilidade da cola gel Que faltou um pouquinho embaixo Com o papel, levanta lá e coloca Essa não Essa vai fixar o papel direto Opa, aqui eu peguei o... Vem nisso Tá? Vai separar aqui Pra passar no papel, o que a gente vai fazer? A gente pega um plástico E depois vai ter que virar ao contrário Você coloca o teu papel aqui Então você vai lá Pincel macio E você vai fazer isso daqui Por que em cima do plástico? Porque te dá a facilidade de virar Se você for pegar no papel, ele vai grudar E não vai ser aquele desenho perfeito Ó Estica aí Nesse caso A gente vai até integrar o desenho também Mas depois de tirar a película Aquela película bem fininha que fica Então, ó Aqui Ele tem que estar retinho pra você colar Pra você virar Então quando ele dá uma esticadinha Você vira ele Estica Vem naquela sua peça Que você passou o mesmo produto Vai vir com ele aqui, ó O plástico é só pra te facilitar Colou um pouquinho Acerta ele no plástico Vem aqui numa pontinha E vira ele, ó Vai pegar a espátula de celulose E da mesma forma você vai esticar Do centro pras bordas É legal dizer Que esse produto É sempre bom você deixar De um dia pro outro No mínimo 12 horas Pode acelerar? Até pode Mas o efeito Ele não é o mesmo Você vem aqui e tirou, ó Ele fica bem fininho Não sei se dá pra ver na câmera Acho que dá Bem fininho com uma decoupagem Ele vai ficar assim opaco Depois de 12 horas Né? Eu tô lá com uma plaquinha Espera bem Sem pressa A gente A gente sabe que dá uma diferença Doutor Porque em aula a gente costuma acelerar Né? Então o desenho ainda não fica tão perfeito Tá? Então aqui, ó Eu já trouxe uma plaquinha seca Ele já tá com 12 horas Eu pra adiantar Eu tirei uma de mão de película Bem fininha Ele já tá aparecendo no desenho Mas mesmo assim Eu deixei pra tirar uma aqui, ó Vocês vão ver É aquela esponjinha de cozinha mesmo De artesanato Da parte macia A gente vai umedecer Não vai molhar Vai umedecer Naquela coisa de dar aquele banho Aí você vem aqui, ó Suavemente E você vai fazer esse movimento, ó Vai sair essa película, ó É o tipo de... A gente fala que é aquela sujeirinha Ó Bem gruminha Aqui eu deixei mais Tá? E aqui Eu já tirei Pela segunda mão Ó Aqui ainda tá uma bem pouquinho Aí se a gente deixar ele secar Ele vai ficar opaco O que que a gente faz Pra reviver É, né? Deixar a cor viva A gente vem com verniz Ó Aqui quase não tem película Tá vendo, ó Quanto mais você molha Mais você tira O desenho continua perfeito, né? Se a gente pegar aqui e ver, ó A mesma cor Sim Uma mesma decoupagem E ele fica bem lisinho também Tá? Depois disso feito Você pode também E permeabilizar com o próprio Com a própria cola de trânser Tá? Mas eu não gosto muito do brilho Porque a cola trânser vai ser brilhosa Eu prefiro passar um verniz Verniz, né? É, acrílico fosco Tá? Aí pega lá meu pincel Pode ser o mesmo Se cor bem E agora que começa essa mistura De técnicas, né? Agora que começa a parte gostosa Que é legal Porque a gente depois não sabe O que é pintura O que é o papel O que é relevo Que eu vi que você trouxe aqui Um relevo também, né? Trouxe, você viu? Ai, depois eu fiz mais uma As meninas têm medo De trabalhar com o extenso Às vezes, quem tá começando Gente, ai, mas não cabe ali Onde eu quero colocar Recorta o extenso Não tem problema nenhum Recorta o extenso E depois que você quiser aquele maior Você vai e compra outro Sem problema Eu recortei o aqui da banheira Ficou bem legal da gente trabalhar Ó, como a cor dele Fica bem viva Como volta Sim Né? Então aqui a gente vai dar uma secadinha Uma aceleradinha Que a gente vai trabalhar Em cima dessa plaquinha aqui Mesmo sem da transferência Eu gosto sempre de integrar Um pouquinho da cor Porque às vezes A gente vai com o dedinho mais forte Lá e faz os furinhos Ou, né? Fica uma arranhadinha O que eu faço? Com o pincel pituar Número 10 ou número 8 O maior que você tem Pra esfumar Eu gosto bem desse maior Vou pegar a tinta PVA branca Vou integrar aqui Sempre tirando o excesso E vou esfumar Na divisória da colagem Né? Eu às vezes A gente vê a Mayumi trabalhando Né? Ela é uma facilidade De pegar Tirar Né? A gente ainda vai devagar Olha o que tá fazendo A Mayumi Não, vai direto Ah, a benção Fala que é a mestra Das mestras, né? É muito bom ver ela trabalhar Inspirador, né? Integrar inspirador Aqui Um pincelzinho menor Você pode até dar pinceladinhas Na flor Pra dar uma Iluminadinha Nas pétalas Ó Pincelzinho pituar menor, né? Que eu deixei Ali no cantinho Tá? Integrou Agora A gente vem lá Lavou o pincel Secou bem A gente vai integrar Essa peça Com o estêncil Seca bem Eu lavei Porque tava com branco Né? Então a gente tem que secar Bem Tá? Secou Inclusive a cor de baixo Eu vou pegar Esse estêncil aqui De tag Também é no De novo Mas eu não vou usar A técnica Você pega o estêncil Você não precisa usar Ele como ele é Eu adorei esse estampari Achei muito delicada Então eu vou usar ele com gel Peguei um gel Porque eu não quero Aquela cor forte Eu só quero fazer Uma marcaçãozinha suave Sempre tirando o pincel Sempre tirando o excesso Lembrando que se seu pincel Tá molhado Você não coloca muita tinta Porque senão ele vai borrar Então eu vim aqui Escolhi lá Qualquer parte que eu quero E vou integrar com o estêncil E o gel E assim eu vou colocar Todo o trabalho Integrando já Posso descer Que a gente vai trabalhar Com um pouquinho De textura Ele fica uma corzinha Bem suave De fundo E é tão pouca quantidade De tinta Que ele já te deixou Sequinho A gente nem fala Pensa só que é um desenho só Fica perfeito Aí aqui O que eu falei de recortar Tem um estêncil Que eu gosto demais Que é esse aqui do banho Ele não cabia no meu quadrinho Eu recortei Ele vem assim O correto dele Ele é assim Aí eu queria colocar O nome em cima E a banheira embaixo Fiz assim E ficou perfeitinho Tá Agora Pra dar um realce Eu usei a textura Vim aqui Uma textura colorida Com a espátula Da Condor Essa de metal Pra mim é a melhor De trabalhar Você vai lá Ver onde você Vai aplicar o teu estêncil E onde você quer Colocar a sua banheira Vem aqui com uma textura Coloca nas costas A espátula É Fixa Quem não tem prática Pode fixar também Com uma fita crepe Tá gente Pra segurar bem Pra segurar bem A gente fala Que não tem prática A professora Às vezes sofre também Às vezes está Mas pra não levantar mesmo Eu já trouxe uma Adiantadinha ali E como estava no ar A massa secou um pouquinho Ó E levantou Só porque eu falei Tá vendo A professora também Espalha bem Espalha bem E o bom da espátula É que ela nivela Ela nivela Se você quer deixar ele Crespinho Você puxa E deixa ele mais crespinho Senão ele nivela bem Nesse caso Eu quero deixar ele Mais enrugadinho Parecendo aquela banheira Antiga Aspadinha Sabe Ó Eu levantei ele ali A gente vem E com cuidado Mantenha a mão esquerda E levanta aqui Ó Tá Ele vai ficar assim Deixa eu colocar aqui Perfeito Esse estêncio é muito legal Ainda um Você vê Mesmo sem prender É um estêncio antigo A gente coloca Um antigo com o novo Ele fica bem legal Aqui Tá molhadinho A gente vem pra essa peça Tá Um passe de mágica Um passe de mágicas Né Que eu vou entrar aqui Na lateral agora O que que eu fiz aqui Simplesmente No fundo branco dele Eu dei uma demão De corgoiaba Tá Corgoiaba E lixei com branco Como já tava branco Embaixo Eu lixei E entrei com o estêncio Também com gel Essa lateral Tá Olha só Vim aqui com ele Mesmo com esse pincel Que tava lá Pouquinha quantidade Que a gente vai trabalhar A gente vai trabalhar ainda Em cima da banheira Fazer um detalhezinho Sempre tira o excesso Ó O pincel tava úmido Olha como tem Carga É justamente esse excesso Que a gente tem que aprender A tirar Que é a maior dificuldade Das meninas Né Ó Tá Porque eu só quero Uma marquinha d'água E eu fiz ele na lateral É sempre legal Que tem a referência Em cima Pra você Saber a ordem Que tá Pra poder encaixar Ó Também movimento circular Se fossem aqui Umas listas A gente iria com movimento De vai e vem Mas ó Nesse caso E se você quer mais forte Mudar de cor A gente tipo assim Traz a ideia O projeto é seu Você vê o que você vai colocar Tá Então assim foi feita Toda a lateral Olha só É E dá um charme Dá um charme A primeira demão Que eu dei aqui ó Carregou um pouquinho Mas bateu o dedo Tirou o excesso Não integrou Não prejudicou Nada do trabalho Aí O que que eu fiz Aqui Na banheira Já tá sequinha Essa parte Então essa é essa Eu peguei um outro Estêncil E fiz uma gracinha Na banheira Com o pincel pituar O menor É que eu separei Meu pincelzinho Ficou ali Mas ó Peguei um pouquinho De branco Tirei o excesso E fiz Ó Ela é lisinha E fiz um detalhezinho Na banheira A gente vai agregando Vai vindo a ideia Você vai Colocando no trabalho Aquilo que te Que deixa mais bonito Né Olha só Como já dá um miminho E na barra Na parte superior Desculpa Do quadro O que que eu fiz Lembra que eu recortei Porque eu queria Colocar o nome Em cima do quadro Né Peguei de novo Com a espátula Uma textura De outra cor Né Pra poder destacar Que se usasse a mesma Não iria aparecer Né E a mesma coisa aqui Peguei E puxei Aqui Fica lindo o branco Em cima do vinho Fica muito bonito Claro que aqui A gente está Ele sai perfeitinho Sabe também Como fica legal Aqui Até vou fazer Essa A gente Poderia Ter feito A marcação Do extenso Em preto E deslocado E colocado A massa Deixado preto Embaixo Como sombra Uma sugestão Também Tá Aí vocês Protejam o seu trabalho Pra não acontecer Isso que aconteceu Aqui Aí mantém A mão esquerda E puxa ele E cadê a minha unha E agora O legal é que Cada detalhe Faz com que a peça Fique mais desfusiva Você vai agregando Né E feito isso Você pode usar O verniz spray Ou fosco Ou com brilho Fica aí da sua Né O gosto A gente gosta de um brilho A gente gosta de uma pedra Né Que acabamento Fantástico Olha Quero parabenizar Angelina Vamos colocar o contato Da opa 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 Aqui tem o papel E tem inúmeros modelos Existências aí Pra você utilizar muito Na sua pintura Tem uma caixa Doutor ali Deixa eu só te falar Uma caixa redonda Que é o papel Também com Craque ali em cima E com Ótimo Com pasta Então esse O papel Ele veio pra ficar mesmo Fica lindo A gente dá inúmeras possibilidades Né Parabéns Fica muito Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti